Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo de exercícios sobre o humanismo. A gente vai fazer oito exercícios e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF para você baixar os exercícios. Primeiro você faça, depois você volte aqui no vídeo e veja os seus acertos e os seus erros, além de fazer uma revisão completa do humanismo. Então vem comigo! Questão 1. Como eu disse, primeiro a gente vai ler o enunciado, a pergunta, e depois a gente volta e lê o trecho do texto. O diabo ouve o pretexto 11 eneiro. 11 eneiro, gente, é agiota, mas não se deixa levar pelos artifícios da eloquência do passageiro. Essa atitude do diabo pode ser comprovada pelo verso. Então a gente vai procurar o verso em que o diabo não aceita o agiota no barco, mesmo depois de toda a argumentação feita pelo agiota. Então vamos ler o trechinho. 11 eneiro, para onde caminhais? Diabo, ó, que má hora venhais. 11 eneiro, meu parente. Diabo, ora muito, me espanto, não vos livrar o dinheiro. 11 eneiro, nem tão só para o banqueiro, não me deixaram nem tanto. E para onde é a viagem, diabo? Para onde tu has de ir, estamos para partir. Não cures de mais linguagem. Qual frase representa a tirada que o diabo deu no 11 eneiro, no nosso agiota? Ah, não cures de mais linguagem. É essa resposta logo de cara, porque o diabo fala que não é para ele continuar falando, porque não vai adiantar. Então é um tipo, xiu, fica quieto. B, ó, que má hora venhais. Não. 11 eneiro, meu parente. Não, não deu um chega para lá no 11 eneiro. B, para vos livrar o dinheiro, é para onde tu has de ir. A única frase que dá um chega para lá no 11 eneiro é a letra A, a nossa resposta. 2. O alto da barca do inferno é uma das três peças que compõem a trilogia das barcas do teatro Vicente. E o Vicente é o autor do período literário português, conhecido como humanismo. Aqui já deu uma explicação do que é o humanismo, caso o aluno não soubesse, o que ajuda bastante. Os diálogos entre o anjo e o fidalgo põem discussão não só aos valores do mundo medieval, mas também do mundo contemporâneo. A atualidade dessa discussão decorre de que o homem de hoje ainda assume falsos posicionamentos semelhantes ao de uma das personagens na cena. Essa atitude é apresentada por meio dele. Então a gente vai procurar no diálogo alguma frase dita pelo personagem que se assemelha à nossa atualidade. Então vamos entender primeiro o que está em jogo aqui nesse diálogo. Chega um fidalgo, um rico, um nobre, e aí ele acha que ele vai para o céu. E o anjo fala que não. E ele fala assim, para senhor de tal marca, ou seja, para uma pessoa como eu, nobre, um fidalgo, um rico, não tem alguma cortesia? Então ele está questionando-se por ele ter dinheiro, por ele ser um fidalgo, se ele não teria uma cortesia de ir para o céu. Então vamos buscar isso nas alternativas. Há limitações retóricas? Não, porque o fidalgo não mostra que tem um problema de argumentação. Então a nossa resposta é a letra D, porque o ato de fala do fidalgo é de imposição. No momento em que ele fala que por ser fidalgo ele mereceria algum tipo de cortesia, isso é uma imposição dele. E também acontece na atualidade quando as pessoas acham que por ter dinheiro vão conseguir ir para o céu, quando as pessoas acreditam que dando dinheiro vão conseguir ir para o céu. Ou seja, essas coisas que estão relacionadas a dinheiro e salvação divina. Então no caso, a nossa resposta é a letra D. Ueng, 2011. Então vamos primeiro, novamente, ler o enunciado. Fragmento Assimo, estraído de um texto criado por Shakespeare no período moderno, relata a história de amor proibido entre descendentes de duas famílias rivais que viviam na cidade italiana de Veró. Identifique a alternativa que apresenta corretamente características da época em que viveu Shakespeare. O Shakespeare nasceu na metade do século XVI, ou seja, ele viveu o momento do renascimento. Então a gente vai procurar algumas características desse contexto histórico nas alternativas. E nesse caso nem precisa ler o trechinho da peça Romeo e Julieta, porque todo mundo sabe a história e a pergunta é exatamente sobre características do contexto histórico. Então já dá pra ir direto para as alternativas. A ascensão da nobreza feudal, caracterizada pela expansão dos domínios senhoriais de terras. Não é nobreza feudal, porque nessa época já tinha acontecido a transição do feudalismo pro mercantilismo. E já tinha o surgimento da burguesia, que era a classe com dinheiro. E a nobreza perde poder para a burguesia, assim como os senhores feudais também perdem poder para a burguesia. Então não é a letra A. B. Humanismo, rivalidades crescentes no ser da nobreza e valorização da arte burguesa como forma de expressar as mudanças do tempo. E a letra B, porque demonstra todas as características daquele momento histórico que o Shakespeare viveu. C. Popularização dos romances de cavalaria e a decadência da igreja católica como referência cultural na sociedade. Sim, a igreja católica perde poder por causa das reformas protestantes, mas esse momento não é a popularização das novelas de cavalaria, porque as novelas são do período do trovadorismo, que é um movimento literário antes. E ela foi popular naquela época, não na época do Shakespeare. B. Reforma protestante, racionalismo e revoluções técnico-científicas no interior das economias ricas da Europa. Questão 4. No trecho da peste de Gil Vicente fica evidenciado uma. Então vamos ler o trechinho da peste de Gil Vicente. O diabo fala assim, faz muito bem, mas os outros padres não te criticam, por você ter uma mulher. Aí ele fala assim, não, porque eles também fazem o mesmo. Então o Gil Vicente está fazendo uma crítica aos religiosos, aos padres, não às instituições religiosas, mas sim às pessoas. Então vamos olhar as alternativas e ver qual mais se encaixa no que o Gil Vicente está querendo evidenciar com esse trechinho. A. Visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da época. Está clara a censura, a hipocrisia do religioso, que se aparta daquilo que prega. É a letra A, porque no caso é uma crítica ao religioso que prega uma vida santa, que prega uma vida sem mulheres, já que está na Bíblia, e ao mesmo tempo é hipócrita, porque vive tudo aquilo que ele prega como não sendo o que o religioso deveria fazer. Então é a letra A. B. Concepção de sociedade decadente, mas que ainda guarda valores essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o catolicismo. Na verdade não existe nenhum valor essencial entre o padre e o catolicismo, porque no caso ele está sendo hipócrita. Postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a atentar o padre, que a ridiculariza em função de sua fé católica e inabalada. Primeiro que a mulher nem é citada, o diálogo é entre o diabo e o frade. E outra coisa, ele não está com uma fé inabalada e a mulher está lá com uma espécie de tentação. Ele está muito bem aceitando a mulher e a tentação que ela representa para ele. D. Visão moralista da sociedade. Para ele os valores deveriam ser resgatados e a presença do frade é um indicativo de apego à fé cristã. Sim, é uma visão moralizante da sociedade, mas ele não possui nenhum apego aos valores cristãos, porque ele está criticando o próprio padre que prega os valores cristãos, mas é um hipócrita. É criticar o frade religioso que optou em vida por ter uma mulher contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma, não acontecia com outros frades do convento. Essa poderia ser a resposta correta, com exceção da última frase que fala aqui, com exceção dos outros frades do convento. Porque, no caso, o que ele fala é que isso era comum com todos os frades que lá moravam. Todos tinham mulher. 5. De acordo com o trecho, é possível afirmar que... Ó, uma peça do Ariano Suassuna. Chicó. Por que essa raiva dela? João Grilo. Ó, homem sem vergonha, você ainda pergunta, está esquecido de que ela deixou? Está esquecido da exploração que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são um cão só porque enriqueceram, mas um dia onde pagar? E a raiva que eu tenho é porque, quando eu estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada, João Grilo, que se danasse. Um dia eu me vingo. João, deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer dia você ainda se mete numa embrulhada séria. De acordo com o trecho, é possível afirmar que... O texto de Ariano Soassuna não recupera aspectos da tradição dramática medieval. Na verdade, o trecho, a peça do Ariano Soassuna, retoma sim o teatro medieval, até pelo próprio nome alto da compadecida, como o alto da barca do inferno do Júlio Vicente. Então, é claro que ele está retomando aspectos do teatro medieval. Bem, a palavra alto no título do texto sugere apenas que se trata de uma peça teatral de tradição popular. Não, na verdade, a palavra alto remete a textos religiosos. Como o alto da compadecida tem caráter religioso, e as outras peças do Júlio Vicente também tem caráter religioso. A palavra alto não está retomando uma tradição popular, mas sim aspectos de um texto religioso. Seus personagens possuem densidade psicológica e são de classe social elevada. Não, eles não são de classe social elevada. É porque ele está falando que ficou doente e você consegue perceber que não é uma classe social elevada pelo próprio jeito de se comunicar. Eles se comunicam mostrando claramente uma classe social mais baixa. E até as próprias características, os próprios acontecimentos que são narrados nesse trecho mostram que são trabalhadores e não pessoas da elite. D. O teor crítico da fala da personagem, entre outros aspectos, remete ao teatro humanista de Júlio Vicente, autor de vários autos, como, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno. Então é a letra D. 6. Gil Vicente escreveu O Alto da Barca do Inferno em 1517, no momento em que eclodia na Alemanha a reforma protestante, com a crítica veemente de Lutero ao mau clero dominante na igreja. Nesta obra, a figura do frade, severamente censurado, como um sacerdote negligente. Indica a alternativa cujo conteúdo não se presta a caracterizar na referida a peços e erros cometidos pelo religioso. Para responder essa questão, você tinha que saber mais ou menos quais são as críticas que o Gil Vicente fez aos religiosos, só que com base na pergunta anterior a gente consegue responder essa aqui. Mas no caso da obra do Gil Vicente, ele vai criticar os religiosos que não respeitavam o voto de castidade imposto pela igreja católica. Nessa questão, a gente vai encontrar a alternativa que não demonstra uma crítica feita pelo Gil Vicente. A. Não cumprir os votos celibato mantendo a concubina Florença. Essa crítica o Gil Vicente faz. Entregar-se a práticas mundanas como a dança. Essa crítica o Gil Vicente também faz. Praticar e esgrime os armamentos de guerra proibidos aos clérigos. O Gil Vicente também fala disso. Transformar a religião em manifestação formal e automatizar os ritos litúrgicos. Também faz. Praticar a avareza como cúmplice do fidalgo e a exploração da prostituição em parceria com a couviteira. Não, o Gil Vicente não faz isso na peça, até porque os personagens não possuem uma relação nítida. Eles não conviviam entre si na terra. Eles são apenas representantes das classes sociais que chegam pra pegar a barca do céu ou a barca do inferno. 7. Gil Vicente, criador do teatro português, realizou uma obra eminentemente popular. Seu Alto da Barca do Inferno, encenado em 1517, apresenta, entre outras características, a de pertencer ao teatro religioso alegórico. Tal classificação justifica-se por ser um teatro de louvor e litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. Claro que não, porque na peça do Alto da Barca do Inferno ele faz críticas aos religiosos. Não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. Muito pelo contrário, ele não acha que é virtuoso. Apresentar estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o bem e o mal, e na correlação entre a recompensa e o castigo. Essa é a resposta correta, que é exatamente o que o Gil Vicente pega da Idade Média e pega de influência daquele contexto histórico. Porque tem o mundo dividido em bem e mal, conforme a representação das barcas, a barca do inferno e a barca do céu. E também mostra essa salvação divina e a recompensa e também o castigo. Então é nesse aspecto que o Gil Vicente valoriza o religioso e por isso que é um teatro religioso alegórico. De apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e instituição religiosa. Muito pelo contrário, ele não está atacando o cristianismo em si. Ele está atacando as pessoas que não seguem o que pregam. Aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Em momento algum ele está justificando as atitudes dos religiosos. Ele está fazendo exatamente o contrário, ele está criticando muito. Oito, considerando a peça alto da barca do inferno como um todo, indica a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro Vicente. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. É exatamente essa a resposta, porque o teatro do Gil Vicente é moralizante e por isso que ele pega vários representantes da sociedade para mostrar que no fundo essas pessoas não estão no caminho da salvação. Não estão no caminho de conseguir chegar no céu. É como um aviso, olha, você está agindo assim, mas desse jeito você não vai para o céu. Então é moralizante e por isso é a letra A. Mas de todo jeito vamos ler as outras alternativas. B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueiça do mundo entre o bem e o mal. Exatamente o contrário. É as figuras do diabo e do anjo que representam a divisão do mundo entre o bem e o mal. As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na terra. Porém, apenas um zenerio e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. Não, porque o padre leva a mulher dele, então ele também está portando o instrumento da sua culpa. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa por questões ideológicas e políticas da igreja e a nobreza. Claro que não, ele critica todo mundo. O representante da igreja é o frade e o representante da nobreza é o fidalgo. E ele não poupa críticas. E, entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, está que se o fato dele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Não, o Gil Vicente não segue o teatro clássico, até porque o teatro clássico é composto principalmente de tragédias e comédias e o teatro do Gil Vicente é drama. Então, não tem uma sequência, não tem uma influência do teatro clássico na obra do Gil Vicente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí e se inscreva no meu canal. Tchau!